Olá, boa noite, já estamos de volta com o Governo Agora. Os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, já embarcaram de volta ao Brasil. Como previsto no protocolo de segurança e proteção ao coronavírus, eles ingressaram pela porta traseira dos aviões da FAB e a tripulação entrou pela porta dianteira. O voo chega ao Brasil na madrugada de sábado para domingo, segundo o Ministério da Defesa. Nós vamos mostrar para você fotos das instalações do hotel de trânsito, que fica na base aérea de Anápolis e vai receber os brasileiros repatriados. O perímetro do hotel é de 900 metros quadrados, com área de entretenimento com telão para exibição de filmes, brinquedoteca, lavanderia, enfermaria e 38 quartos. Vale lembrar que no grupo há crianças. Todos passarão 18 dias em isolamento, na chamada quarentena, antes de retomar suas atividades normais. O Startout Brasil é um programa do Ministério da Economia que ajuda a inserir empresas com ideias inovadoras no mercado internacional. Confira na reportagem. Há oito anos, essa empresa desenvolve produtos químicos para o controle de qualidade na indústria, entre eles, testes para detectar o uso de etanol nas bebidas, metanol nos combustíveis e o formol no leite. Ela é considerada uma startup, pois apresenta ideias inovadoras que facilitam a vida das pessoas. A empresa já está consolidada e, por isso, em 2018, foi escrita no programa Startout Brasil de olho no mercado de Berlim, na Alemanha. Cada empresa tem sua fase. Então, a gente, naquela época, levantou requisitos. A gente planeja um dia de novo voltar no Startout nos Estados Unidos, a outro país, para a gente já levantar outras questões, trazer outras soluções, buscar investidores e dar outro passo no rumo à internacionalização da nossa empresa. O programa Startout vem selecionando cerca de 60 empresas por ano. O programa existe há quatro anos e já conectou diversas startups nacionais a incubadoras de negócios em cidades como Paris, Berlim, Miami e Xangai. As próximas selecionadas vão ganhar o mercado de Nova York. São 20 empresas que receberão treinamento de gestão de negócios com especialistas americanos. Quando elas estão lá, envolve um trabalho muito profundo, feito por nós, no Ministério da Economia, na CPEC e nos nossos parceiros, para encontrar quais são aqueles potenciais investidores, potenciais clientes que permitirão a alavancagem daquela empresa. A gente pode? A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. A gente fica por aqui.